O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Foi realizado nesta sexta-feira, 27 de outubro, a grande final do Campeonato Regional de Futsal de TAPES, disputando o terceiro lugar, o confronto foi entre as equipes do CFC Arroscato de Lopes e a equipe Independente Sentinela. Após um jogo disputado, a equipe do CFC Arroscato de Lopes venceu por 6x4, se consagrando em terceiro lugar. E a grande final entre as equipes do Arroio Piranga e Tiririca lotou as arquibancadas. Mesmo com a equipe do Tiririca saindo na frente, não foi suficiente para controlar a equipe do Arroio, que foi a grande campeã do campeonato após uma grande campanha invicta. O resultado da grande final fechou em 5x1.